A história agora mora no meu bairro, mas ela não sabe que eu existo De um lado para o outro, com livros rente ao peito Mas não repara no meu jeito Mas não repara no meu jeito A historiadora sai de casa concentrada Algo de importante a descobrir Ela não sabe que o seu coração disfarça Algo de importante a descobrir A historiadora não tem tempo pra nada Assim é que ela tem vivido De um lado para o outro, correndo na calçada Nunca pensou em ter marido A historiadora tá sempre ocupada São filhas de trabalhos corrigidos Guarda escondida num canto de sua sala Uma fita do império dos sentidos Fita do império dos sentidos A historiadora com certeza é pós-graduada Mas não conhece ninguém pra se divertir Quero ver Irene dar sua risada Quero a historiadora agora só pra mim China comunista Por demais nacionalista Tira dentes, foi dentista Decepara o animal A historiadora com certeza é pós-graduada Quero a historiadora agora só pra mim A historiadora com certeza é pós-graduada